Para o Vitória, você ligado no primeiro acompanhando todas as emoções do Brasileirão. Começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vitória, você ligado no Brasileirão, Série A. E o Vitória recomeça, a bola trabalhada no meio, ficou perdida. Um chute de fora do Vitinho, no travessão, explodiu no travessão. Uma pancada linda, um chutaço no travessão de Ronaldo. Ronaldo, no primeiro grande momento do jogo, uma bomba. Travessão do Vitória, travessão de Ronaldo para animar a torcida do Flamengo. O Flamengo vem para uma pressão inicial, busca o gol no início, bola bem tocada na frente. Para o talento de Paquetá, bateu para o gol, chegou na direita que não é a boa. Defende com tranquilidade Ronaldo. Vitinho encara a marcação, começa no gás do jogo Vitinho, bateu cruzado, bola fácil para Ronaldo. Everton Ribeiro, Rodinei dispara pela direita, Everton puxa para o meio, faz o toque para o Dorado. Chegou no Dorado, Everton bateu no canto. Chute por baixo, tiro de meta para o Ronaldo. O Dorado tocou na bola pela primeira vez. Com outra arrancada do Vitinho pela esquerda, lá vem ele, passou, faz o cruzamento para o Paquetá. Consegue o giro, o Paquetá voltou atrás. Iago tirando para o Vitória, o Flamengo vem para a pressão com o René. Everton tem cruzamento, é para o Hever, é para o Hever, ele sobe de cabeça, sobra do Dorado. Pancada e defesa do Ronaldo. Ficou na direita do Henrique do Dorado, que não é a melhor. Henrique do Dorado chutou, pancada, defesa do Ronaldo. Vitinho tentou um elástico ali, uma jogada bonita na frente do Jefferson. E o Flamengo ganha o escanteio. Vitinho de novo na entrada da grande área. Ajeitou, bateu, colocado. Ronaldo cede o escanteio. Vitinho. René pediu o Vitinho no cruzamento para o Paquetá. Olha a sobra, olha o gol. Gol! É do Flamengo, Diego. Oportunista, como centroavante, acreditou até o último lance. Diego pegando a sobra de Ronaldo. Diego coloca o Flamengo na frente. Diego! Um para o Flamengo, zero para o Vitória. O gol do Flamengo sai no fim do primeiro tempo. Vem para o Mano a Mano, encara a marcação do Jefferson. Ótimo toque. Olha o espaço que tem o René. Lá vem o Flamengo. Cortou para o meio o René. Faz o toque, Dourado! Perdeu! Bola para fora! Perde uma chance clara, Henrique Dourado. Juiz autoriza, tem bola rolando. Vamos para as emoções do segundo tempo. Flamengo adianta seus jogadores. René ganha a dividida. René bate cruzado, bate fraco. Tranquila, defesa do Ronaldo. Vitinho caiu agora pela direita. Everton, no Mano a Mano. Vem para cima da marcação do Marcelo Benítez. Deu uma entortada. Passou bonito, passou na boa. O cruzamento era para o Paquetá. Jefferson tirou. Everton Ribeiro. Vem para cima da marcação do Juan Renato. Chamou a velocidade do Paquetá. Cara a cara. Olha o gol. Paquetá, Paquetá! Para fora! Passou perto demais. Teve velocidade. Teve velocidade. Tentou na cavadinha. No toque sobre o goleiro Ronaldo. Quase o segundo do Flamengo. A torcida gostou. Bom toque no meio. É para o Iago dentro da grande área. Bateu por baixo. Diego Alves não fez nenhuma defesa em todo o jogo. Continua sem fazer defesa. Ceará. Ainda ele. Léo Ceará. De longe. Um Flamengo. Zero vitória. Sobra com o Diego. Acredita. Bate para o gol. Deu um susto no Ronaldo. De novo o chute do Diego. E vem aí Marlos Moreno. Bom corte para o meio. Tem o deslocamento do Lincoln. Vem na diagonal Marlos Moreno fazendo fila. Que jogadaça Marlos Moreno bateu. Se complicou na hora do chute com o Marcelo Benítez. Fez uma jogadaça o colombiano Marlos Moreno. Ceará. Boa bola. Lucas Fernandes entrou. Ficou cara a cara. Bateu cruzado. Defendeu Diego Alves. E o Flamengo para se livrar dessa tensão. Trabalha com o Lincoln. Ganhou. Dividiu com o Ronaldo. Vamos ver o que o juiz vai fazer. Vamos ver o que o juiz vai fazer. Pela sinalização. Ele está conversando aqui com o Lincoln. O Diego vem para pressionar o árbitro. Vamos ver o que o cuizinho vai fazer. Obrigado.